Roberto, o Náutico tem um dos melhores ataques no Brasil, 37 gols na temporada. Não é por acaso esses números. É fruto da filosofia? Explica pra gente. Bom, primeiro, deixar uma coisa clara. A gente fica feliz, mas não estou satisfeito não. Acho que esse ataque pode produzir mais do que já vem produzindo. Mas eu acho que dois pontos a se destacar. Número um, a qualidade dos atletas e a dedicação deles no trabalho. E número dois, a forma que o Náutico joga. O Náutico é uma das poucas equipes no Brasil que vem atuando com três atacantes. Então, isso com certeza, a maioria dos sistemas defensivos estão habituados a marcarem dois atacantes. Quando tem que marcar três, uma hora ou outra sempre sobra uma bola pra um desses atacantes. Ô Roberto, agora nos últimos jogos, o Náutico tem uma média acima de três gols por jogo. Isso não acaba deixando o torcedor mal acostumado não ao longo da temporada? Assim, tipo, alimentar, as expectativas aumentam. Bom, pro torcedor é normal. O torcedor quer ver gols e quanto mais a equipe estiver fazendo gols, melhor. O que não pode é dentro. Os atletas, a comissão empolgar com isso aí. É pé no chão. Agora, o que a gente percebe comparando com o Santa e o Sport é que o Náutico treina um pouco mais. As representações geralmente são de manhã, diferente dos outros clubes. É um pouco, assim, a carga de trabalho é um pouco maior. Isso, de alguma forma, influencia? Bom, eu acho que o Santa Cruz e o Sport tem grandes comissões técnicas, tem grandes treinadores, vencedores. Cada um tem uma filosofia. Não acredito que ninguém faça o trabalho pautado no trabalho do outro. Então, é a minha filosofia. A gente não fica preocupado, nem fica procurando saber o que está sendo feito nos outros lados. A gente não fica preocupado, nem fica procurando o que está sendo feito nos outros.